Nós levantamos barricadas pelos portões, pelas portas e pelas janelas. O povo se aglomera numa multidão em frente ao palácio, trazendo uma comodante solidariedade ao governo do Estado. Nós pedimos a todos muita calma. Nós desejamos ficar aqui em vigília, cuidando dos destinos da pátria. Pode ser que não tenhamos força, meus conterrâneos, para resistir e vencer. Mas, mesmo sem vencer, eu quero vos dizer que nós resistiremos até a última gota das nossas energias. E se tivermos que ser esmagados, nós seremos com a nossa honra e a nossa dignidade. Esta atuação é de tal maneira empolgante que repercute no Congresso fortalece os que defendiam a legalidade. E, pela única vez na história do Brasil, o poder militar recua e os três ministros militares aceitam uma fórmula de conciliação de que resulta a experiência parlamentarista. Esse episódio é o único na história do Brasil e marca a figura de Brizola como o homem que, num dado momento, arriscando o seu cargo de governador do Estado, arriscando a sorte do seu Estado, arriscando a sua própria vida, ameaçado de ser metralhado, ele defendeu a lei e defendeu a Constituição. João Goulart assumiu a presidência da República aceitando o regime imposto, o parlamentarismo. Tancredo Neves foi o primeiro ministro. Entretanto, por pouco tempo, através de um plebiscito, o povo brasileiro disse um não ao regime parlamentarista. Com os poderes devolvidos, Jango começou a pregar as reformas de base. Após ter realizado o melhor governo que o Rio Grande do Sul já teve, Brizola se candidatou a deputado federal pelo PTB do Rio de Janeiro. Brizola queria que suas ideias tivessem repercussão nacional. O Rio, mesmo deixando de ser a capital, continuava a ser o grande tambor. Brizola queria defender o nacionalismo, as reformas de base e a justiça social. De cada três eleitores do Rio, um votou em Brizola. Foi uma vitória consagradora. Como deputado, Brizola parte para uma nova luta. Brizola luta pela reforma agrária, pela reforma tributária, pela reforma educacional, e defende, acima de tudo, os interesses nacionais, através da lei de remessa de lucros. Dia 31 de março de 1964. Golpe militar da direita. Castelo Branco é o ditador. Começa a grande caça às bruxas. Operários, estudantes, intelectuais e políticos são presos brutalmente. Além da prisão, a tortura e a morte. A grande maioria de nossos homens públicos é caçada. E seus direitos políticos, suspensos por dez anos. Tanto João Goulart como Leonel Brizola são marcados para morrer. Jango se exila na Argentina e Brizola no Uruguai. Brizola, a pedido de Castelo Branco aos militares uruguaios, foi confinado no balneário de Atlântida e lá viveu por longos sete anos. O exílio de Brizola durou um total de 15 anos. Presidente, o que é o exílio para um homem político? O exílio é uma prova de fogo. Sabe que costuma dizer-se que a prisão e o exílio são provas de fogo. E quando se faz estas cerâmicas, faz-se com barro. E depois o barro vai ao fogo para ficar cozido o barro. E quando o barro é bom e a liga é boa, o fogo consolida e sai um pote de barro bem. Quando o barro não é bom, o barro quebra. Ora bem, os políticos, quando vão à prisão e quando vão ao exílio, ou quebram ou não quebram. Os que quebram não prestam. E portanto é melhor não pensar mais neles. Os que resistem, normalmente triunfam. Ora, isso é a prova de fogo. O Leonardo Isola esteve no exílio, conheceu todas as perseguições, manteve-se sempre. Reforçou as suas posições por mais perseguições que lhe fizeram, por mais calúnias que lhe levantassem dentro e fora do país, a verdade é que ele resistiu. Uma vez que se ultrapasse essas situações, nos transforma numa espécie de superpessoas humanas. Plantas do deserto. Eu, por exemplo, olha, eu me considero uma planta do deserto. Por isso, quando vem com certas ondas, certas coisas, eu até me rio por dentro. Porque pensar no que eu passei, porque a planta do deserto é aquela que é capaz de viver numa seca, sem limites, quanto também numa inundação. Se alimenta até do orvalho, da noite, consegue retirar dali o necessário para...